Eu estou à frente de algumas áreas de finanças para a implementação do Sápios for HANA. Eu costumo dizer que o projeto é como se fosse um quebra-cabeça. Cada pessoa, cada responsável, cada time, ele tem um papel como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça e quando nós juntamos é onde a gente consegue finalizar e ter a paisagem como um todo, que é o nosso entregável. Então o projeto funciona dessa mesma forma. É importante que todos estejam integrados e trabalhem em equipe para que a gente consiga entregar um projeto com muito mais êxito e sucesso.